Matheus Fernandes Matheus Fernandes Matheus Fernandes Hoje não dá pra ter, se chover, se chover já é, cara, fui lá na casa do Celso, aquele do Infeco Vermelho, que fala que eu trouxe ele pro canal, né, pra ficar na boa, cara, o cara não tava, o Celso não tava, e daí, né, tá falando que às vezes eu vou ficar com ele, né, o Infeco dele é próprio, mano, o Celso, tamanho da curiosidade, eu vou descer ali, ali na, eu vou ficar ali no mercado ali, né, o Fortacadista, ali é muito mais bom de gravar, né, e vou ficar pra ali, você prepara uma Scanner ali, né, com um ponto direto, né, se ela tiver hoje, eu vou tentar pegar ela, né, eu vou pegar ela, mas se ela não tiver ali, né, eu vou ficar aí na BR-101, hoje não tá, hoje vai não ter parada, né, finalmente, hoje não dá parada BR, né, vai dar pra pegar uns cargueiros aí, né, na hoje é o BN, mas tudo bem, né, sendo cargueiro, que liga, sendo a rodagem, outra vez aqui errou aqui rápido, né, aí, carro que é talvez ali, ó, ó, virou, né, tá bom, bora aí não, hein, pô, tá, hoje vou tentar pelo menos levar uns caminhões aqui arqueados, hoje vou tentar, galera, canha, polvo, ó, pra chegar mais que eu nem lá, eu vou colocar ela, ela virou pro BR-101, tá, ali, 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 gravei a piazinha, né, só a piazinha, né, e isso, eu gravava, é, se puder, eu só ele gravava ali, ó, cara do céu, hoje a BR tá tranquila, tá um pouco tranquila, né, mas agora, é, pra afogar aí as naves, louco, tem, me xingar, ó, os 13 que vai passar, olha só, agora, olha só, mano, do céu, cara, eu vou, como eu falei pra vocês, vou ficar ali no, no, desflipou ali, né, e, e, bora, torcer pra minha bateria não acabar hoje cedo, bora, tá vindo mais uma Scania Highline e vou gravar ela. 1, 2, 1, 2, 3 Ah, yeah, yeah, ah, yeah, 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 ooh Ah, yeah, yeah, ah, yeah, 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 ooh Never had much faith in love for miracles, ooh Never wanna put my heart on the night, ooh Swimming in your world something spiritual, ooh I'm born again everytime u spend the night, eah, 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 eah So your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.